Estão 157 diz o seguinte aí, o mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala de 1 por 58 milhões, e aí tem o desenho de um mapa. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio, a marca do tesouro, meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é de quanto? Então vamos lá, a gente tem aí uma escala de 1 por 58 milhões, e ele quer saber quanto que 7,6 centímetros representam em quilômetros na vida real. Em quilômetros, o que ele disse aqui no final. Então a gente tem que ficar esperto aí com a unidade, certo? Centímetros. Se a gente trabalhar com centímetros, quando a gente trabalhar aí na escala com centímetros, a nossa resposta será em centímetros. Então uma coisa que a gente tem que fazer é transformar esses centímetros em quilômetros, e aí a gente pode usar aquela tabela de conversão aí de unidades. 2, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Certo? Tem que a gente coloca aí em cada coluna um único número. Então aqui o 7,6 centímetros, ele está aqui, 7,6 na casa dos centímetros, tá? E eu quero transformar em quilômetros, então eu venho completando as casas vazias aqui com zero. Como eu quero que ele seja em quilômetro, a vírgula tem que parar aqui, beleza? Então a gente tem aqui 7,6 centímetros, é exatamente igual a 0,000076 quilômetros. Isso dentro do desenho ainda, tá? Como é que a gente tem números muito grandes, né? 58 milhões e 0,000076, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar, vou escrever esses números de uma maneira mais fácil, né? Como se fosse ali notação científica. Então aqui esse 0,000076 eu vou escrever como sendo 76 vezes 10 elevado a alguma coisa. Então se você reparar, 76, né? Como é o número inteiro, a vírgula estaria aqui. Então para ele voltar para a posição original, a vírgula vai ter que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. Então aqui seria um 10 elevado a menos 6. Menos porque está andando para a esquerda para voltar para a posição original. E 6 porque pulou, aí 6 casas, certo? E vou fazer a mesma coisa com esses 58 milhões. Porque quando a gente for trabalhar com a escala, não vou trabalhar com 58 milhões, né? Que é um número aí muito grande também. Vou escrever ele aqui, ó. Também sendo 58 vezes 10 elevado a alguma coisa. Então 58, a vírgula dele, que originalmente, né? Está aqui porque ele é um número inteiro, né? 58 milhões. Eu quero que a vírgula venha para cá, né? Do lado do 58. E ficar somente com o 58 inteiro aí. Então para ele voltar para o lugar original, ele vai ter que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a direita. Então aqui vai ter que ser 6 positivo. Então transformei esses números aí de uma maneira mais fácil para fazer a conta. E agora vamos usar a escala de fato, tá? Ele disse aí que a escala é de 1 para 58 milhões. Que a gente acabou de ver aí que é 58 vezes 10 elevado a 6 positivo. E aí sempre quando a gente trabalha com escala, né? A parte de cima é a parte do desenho, do mapa, da maquete, enfim. Da parte que a gente diminuiu aí embaixo da parte real. Que é o que representa ali a parte do desenho na vida real. Então aqui ele disse que ele quer saber quanto que 7,6 centímetros no desenho. Ou seja, 7,6 centímetros que a gente acabou de fazer essa transformação aqui para quilômetros. virou aí 76 vezes 10 elevado a menos 6 sobre o que esse tamanho representa aí na vida real. A gente vai chamar de x. Beleza? Então basta agora a gente resolver essa igualdade que a gente encontra o valor de x. Consequentemente a resposta aí do problema. Então aqui basta a gente multiplicar cruzado. Beleza? Então a gente vai ficar aqui com, vou fazer aqui do lado, ó. x vezes 1, que é o próprio x. Igual a 58 vezes 10 elevado a 6. Vezes 76 vezes 10 elevado a menos 6. Então o que eu posso fazer aqui também para facilitar, né? Botar aqui os números inteiros um do lado do outro. E os números aqui na base 10 também um do lado do outro. Agora 58 vezes 76, multiplicação aí normal, tá? Só multiplicar, vai dar 4.408. Beleza? Aqui eu tenho multiplicações de números com a mesma base. Então o que eu faço? Repito a base e somo os expoentes. Então eu vou ficar ali com 6 menos o 6, que isso aqui vai dar, deixa eu aumentar um pouco aqui, vai dar 10 elevado a 0, né? Porque 6 menos 6 dá 0. E qualquer número elevado a 0 é 1. Então 4.408 vezes 1 é o próprio 4.408 quilômetros. Então aqueles 7 centímetros, 7,6 centímetros, equivale aí na vida real 4.408 quilômetros, letra A, de animal. Tchau. 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 Tchau.